A Cachoeira de Tifus, localizada na Islândia, é uma maravilha natural de tirar o fôlego que atrai turistas de todo o mundo. De Tifus, conhecida por seu incrível poder e beleza majestosa. De Tifus, localizada no Parque Nacional Vajnajoku, é conhecida como uma das cachoeiras mais poderosas da Europa. Com um fluxo médio de 193 metros cúbicos por segundo, cria um espetáculo impressionante ao descer em cascata por um penhasco íngreme até o desfiladeiro Joculsar-Guford. O turismo na Cachoeira de Tifus tem aumentado constantemente ao longo dos anos, à medida que mais viajantes descobrem seu encanto fascinante. Os visitantes podem experimentar o poder bruto da natureza de perto, em plataformas de observação estrategicamente localizadas perto das cataratas. A paisagem ao redor da Cachoeira de Tifus é verdadeiramente fascinante. A combinação de falésias escarpadas, formações basálticas e águas turbulentas criam um cenário dramático e pitoresco que deixa os visitantes maravilhados. Quer você seja um aventureiro ou simplesmente aprecie a beleza da natureza, uma viagem à Cachoeira de Tifus promete uma experiência inesquecível. A Cachoeira de Tifus é verdadeiramente fascinante. A Cachoeira de Tifus é verdadeiramente fascinante. Obrigado.